Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer mais uma missão pra vocês, o Subway Surfers, o Completando 100%. A gente tem que fazer agora, gastar 4 mil coins, então bora lá no shopping pegar essas moedinhas para a gente. Vamos ver aqui então, eu quero... Eu vou gastar 4 mil nas box, vai. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 e 4.000. Beleza, completamos mais uma missão. Quem gostou, chega no level 18, cara. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima missão.